Música Passando para o segundo bloco, aqui fazendo um pouco uma virada, mas tendo esses elementos do que a gente debateu aqui, a gente vai ouvir, eu vou pedir para a gente fazer as quatro na sequência, porque eu acho que são temas que tiveram a ver com o debate das eleições e que tiveram a ver e que tem a ver muito com o debate da juventude. Nós fizemos quatro falapovos, falapovos é aquele negócio de encontrar um jovem na rua e pedir uma opinião, e eu queria que a gente começasse aqui com algumas questões que vão ser espinhosas, já que nós estamos falando disso, vamos logo meter a mão no balaio, espinhosas para a gente tratar em especial com a juventude. Então, solta aí, faz favor, falapovos do Vitor, do Sérgio, da Luana e do Matheus. Meu nome é Vitor Amatucci, eu tenho um blog, chama Imprensa com Cicidilha, e a minha indignação com o nosso governo, principalmente em relação aos direitos humanos e principalmente com a situação carcerária do país. Embora eu saiba que a situação carcerária é muito de responsabilidade dos estados, me parece também que nós da esquerda cobramos muito pouco e o governo fez muito pouco para mudar essa situação. Meu nome é Sérgio Silva, eu sou fotógrafo. A minha indignação é contra a impunidade que vem ocorrendo no estado de São Paulo em relação à violência, ainda dentro do mesmo tema, vem em relação à justiça, de saber que um outro colega, repórter fotográfico, Alex Silveira, recentemente foi julgado culpado por ter levado um tiro de bala de borracha. Meu nome é Luana, eu sou de São Paulo, historiadora. Minha indignação é que por ano são feitos um milhão de abortos no Brasil e temos 250 mil casos de internações no SUS por complicações nesses casos e o aborto ainda não é legalizado. A minha preocupação se dá com o fato de que quando se tenta reivindicar alguma coisa institucionalmente no Brasil, não se tem muita noção ou certeza do que é responsabilidade da União, dos municípios ou dos estados. E só no próprio senso comum se torna algo difuso. Não se sabe se deve se cobrar do prefeito ou se é responsabilidade do presidente e para mim muitas vezes acaba ficando tudo nas costas do presidente ou da presidenta e, portanto, é algo que me causa um pouco de preocupação, pois dificulta muito as reivindicações populares e sociais e todas as diferentes demandas. As minhas indignações são as mesmas. Claro que nós temos várias, vamos começar por essas quatro. E a gente pode, não precisa ser um tema por vez, não, a gente pode intercalar os temas, mas acho que ficou, enfim, aquilo que a gente estava falando no começo, nós conseguimos tirar a juventude de dentro do armário, a juventude foi para a rua, nós tivemos mobilizações espontâneas, mas não podemos abrir mão de fazer os debates e compreender quais são as críticas. Bom, aqui nós abordamos quatro temas que foram importantes. Um sobre, a grosso modo, enfim, um sobre o sistema carcerário, mas que objetivamente a gente pode falar sobre a questão da juventude, a criminalização da juventude negra também, porque tem a ver com isso. Nós falamos sobre a questão da violência policial, a opressão do Estado, que tem a ver com os Estados e Estados, mas que também tem a ver com o debate geral sobre a segurança pública no país. Nós falamos sobre uma questão objetiva, e é ótimo que nós temos aqui uma bancada feminina e feminista super reforçada aqui para falar sobre o tema, mas o aborto que está aí para a gente debater, que porra nós vamos fazer com esse negócio, que não dá para continuar como é que está. E um pouco também dessa ideia, por fim, de quem é responsável por o quê. Porque também eu acho que essa forma de, e voltando ao assunto da mídia, sem retomar o debate, mas essa forma de botar tudo na mesma geleia, então tudo que acontece é um problema da presidência, ou que é um problema do governo federal, e a gente não consegue politizar no sentido de que as pessoas tenham acesso ao que de fato precisa ser debatido em cada lugar. diminui a capacidade do cidadão, e da cidadã entender onde é que ele pode intervir. Por exemplo, imaginem fazer um debate sobre orçamento, quando a gente fala sobre a reforma tributária, fica parecendo um negócio tão distante que o cara não consegue entender, ou a moça também não consegue entender, que tem a ver, às vezes, com a prefeitura dele, ou que o problema da água não é um problema da Dilma, é um problema lá daquele governador e tal, entre outras coisas. Então, esses quatro temas aí que eu acho que a gente podia fazer uma rodada aí, que eu queria ouvir. Vai, Vibs. Então, eu queria começar pela indignação do Matheus, porque no orçamento participativo, que é uma bandeira do Partido dos Trabalhadores, que faz parte do modo petista de governar e legislar, a gente tinha um processo muito enriquecedor de formação política, onde a população debatia não só as diretrizes temáticas para a juventude, para os negros, para a cultura, mas, sobretudo, as dotações orçamentárias, os processos legislativos de como é que se constrói uma LOA, como é que é o processo decisório da LDO. O que é uma LOA, Vivi? Eu sei, Lassana. Vamos explicar para as pessoas que porra é uma LOA. Veja, tem algumas legislações que são fundamentais para as dotações orçamentárias dos municípios, do Estado e da União. As mais importantes é a LOA, que é a lei orgânica do município, ou, no caso, do Estado. A LDO, que é a lei de diretrizes orçamentárias, que elas são todas pautadas no PPA, que é um programa que é feito de forma tri ou bipartite, com o município e a União, ou exclusivamente do município, ou ainda envolvendo os três entes federativos. A gente olhando assim, às vezes parece muita sopinha de letrinha, mas são coisas que, durante muitos anos, foram feitas para serem assim, para criar um distanciamento da população, a ter acesso a essa informação que é de direito. É direito de todo cidadão brasileiro saber de quanto é que a gente gasta em educação, de quanto é que a gente gasta em saúde. Tem dotações, inclusive, que são específicas e obrigatórias de rubricas orçamentárias. Ou, então, tem X% que tem que ser gasta em educação, tem X% que tem que ser gasta em saúde. E, muitas vezes, isso não é efetivado no município, e a população, quiçá, tem conhecimento dessa problemática. Então, o instrumento que o governo federal fez, já na gestão do presidente Lula, e que a gente deu continuidade, com mais eficiência ainda, na gestão da companheira Dilma, o portal da transparência, ele pauta muito isso. Hoje, se você quiser saber quanto é que o governo federal gastou, especificamente num projeto de turismo, na cidade do interior da Paraíba, você pode acessar lá e você vai ter tudo, tudo lá esmiuçado e tudo debatido com lisura e com respeito que a sociedade merece. Porque, inclusive, a gente está falando quem paga as contas públicas somos nós, todos nós. É o povo brasileiro quem arca, então, nada mais justo do que o povo brasileiro participar disso. Inclusive, Lu, a questão do fomento nosso e do fortalecimento dos conselhos de direito e dos conselhos participativos, e da gente abrir mais esse debate para a sociedade, faz com que as pessoas se sintam artífices desse processo. Tem um órgão chamado OIDP, que é um Organismo Internacional de Democracia Participativa. E ele atesta que, no Brasil, cerca de 70% das obras advindas de participação popular, elas requerem menos manutenção, elas requerem menos cuidado da gestão pública. Por quê? Porque, quando você vai lá e você vota, você entende que a sua comunidade necessita de um parque, que necessita de cobrir uma rua, de asfaltar uma rua, você zela por aquilo, você cuida do espaço público, você faz com que você se sinta participante da legislação do município. E aí, eu queria fazer um paralelo já com a questão da criminalização da política. Esses processos que eles querem excluir a sociedade da participação popular, eles também tentam, concomitantemente, no oligopólio da mídia, tentar fazer com que a juventude se afaste da política. Como se a política fosse uma coisa nefasta, como se fosse uma coisa ruim para o jovem participar. Muitas vezes, até no grupo do zap zap da escola, você é da política e tal. A política está no cotidiano da nossa vida. Quando a gente está pagando a nossa conta de luz, desde quando a gente está indo para um médico, tudo isso faz parte do norte político que a gente vive em sociedade. E o bom que são quatro temas... Foram muitas vezes debatidos nessa eleição. São quatro temas que foram temas importantes no processo eleitoral e que, por exemplo, a questão da segurança pública estava em todos os debates. Segurança pública, auto-resistência, violência policial, caceramento do jovem. Então, são quatro temas e indignações que a gente tem muito a construir aqui. Exatamente. Eu queria que todo mundo desse opinião sobre isso, gente. Vamos tentar ser mais brevezinho para todo mundo poder falar. Diga, Jaque. Então, vou falar um pouquinho, assim, bem rápido mesmo. Não dá até para a gente poder aprofundar muito porque eu acho que é mais uma questão de socializar as polêmicas. Eu sou do Estado que mais mata jovens, jovens e negros. Então, para mim, quando eu entro para uma política, para o Partido dos Trabalhadores, para poder fazer o debate da pauta, não só da questão do encarceramento e tudo, mas para fazer o enfrentamento na sociedade e dialogar com o jovem, que é importante a participação dele na política para não deixar eleger qualquer parlamentar, isso é importante, porque eu vejo, inclusive, os próprios parlamentares do meu Estado, diga-se aí, eu posso até falar o nome de um deles, vocês vão conhecer muito bem, que é o senhor Magno Malta, e ir para a tribuna, para o Senado, defender a redução da maioridade penal. E aí, assim, as pessoas vêm poder falar que o nosso sistema carcerário, ele está defasado, nós precisamos de trabalhar o sistema prisional também com uma medida sócio-educativa, mas que realmente uma medida sócio-educativa que funcione. Mas não tem como, por exemplo, a gente tratar de um tema de sistema prisional sem a gente poder também tratar a mente de parlamentares como esse que quer colocar a juventude na cadeia. Então, eu acho que é importante quando a gente abre esse debate, porque, sobretudo, a gente vende essa criminalização da juventude muito forte, que foi o que a Lili falou anteriormente, no bloco anterior, que bandido bom é bandido morto, é o preto pobre de periferia, que está preso, em sua maioria, são homens, jovens, que eles não têm, por exemplo, uma medida do Estado que possa simplesmente cuidar. Então, assim, acaba sobrecarregando o sistema, digamos assim, particular do Estado inteiro para tomar uma medida, sendo que a gente também precisa tomar medidas que são políticas. Então, enquanto a gente não continuar fazendo uma pressão para que políticos conservadores entendam e compreendam a ótica que é ser jovem no Brasil, nós vamos continuar tendo um sistema carcerário, um sistema prisional totalmente desumano e colocando os nossos jovens na cadeia. E isso realmente, a indignação que foi mostrada é uma indignação que eu tenho certeza que todos os jovens que estão aqui presentes, nós sofremos isso na pele no dia a dia. E aí, assim, nós precisamos cortar esse mal pela raiz, mas o mal pela raiz não é na favela, o carro da polícia subindo e dando tiro. A gente precisa também aprovar a PL 4471, a gente precisa pautar a desmilitarização da polícia. O que é a PL 4471? É o fim dos autos de resistência, onde a gente coloca que, por exemplo, os policiais, eles podem forjar cenas de crime muitas vezes, eles vão, sobem na favela, acontece uma ação. Não sobe. Não, estou falando por um contexto mais... Está dando um exemplo, sim. Ele chega lá e, por exemplo, acontece no meio de uma troca de tiro, mata o filho de um trabalhador e tudo. Infelizmente, a gente acaba perdendo muitos jovens por essa ação forjada, que tem tirado vida de muitos jovens, sonhadores, trabalhadores e que queriam ver um Brasil tão melhor como o que a gente está propondo aqui hoje. Então, é muito importante que a gente está junto aqui com essa galera que, independente dos estados, tem pautado isso, está indo para a rua para poder pedir a mobilização social e também vamos reivindicar de quem realmente compra essas pautas e financiam essas pautas, que também nós temos políticos que compram isso e isso, na verdade, o programa nosso do Partido dos Trabalhadores nunca coube, sempre o protagonismo da juventude pode ser visto aqui pela diversidade da direção e que também está representada na sua pauta política do dia a dia, que é a emancipação juvenil e o direito de viver sua juventude. Vou falar agora que ninguém falou do aborto, então vou pegar. Aí, na moral. Não, 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 não. Calma, para comentar. Mas antes de falar, eu queria fazer uma saudação, que a gente está discutindo pautas que não cabem, não estão limitadas à juventude. A gente está discutindo aqui cota para a universidade, políticas públicas que atingem diretamente a nós, mas tão somente a nós. A gente está discutindo aqui polícia, a questão dos autos. É uma coisa que envolve toda a sociedade, toda a participação social e cidadã. Então, é um avanço para a juventude hoje poder discutir toda a política, todo o macro da política. E eu acho que esse é o nosso desafio também, em ganhar os espaços, que ainda é muito difícil para a gente, enquanto juventude, existe o preconceito dentro da política. Então, assim, acho importante isso. E a pauta do aborto é uma pauta muito defendida por nós, mulheres, jovens, porque somos as mais atingidas. Somos as mais atingidas. se você pegar a juventude da favela, a juventude menos favorecida, digamos assim, é a que é mais atingida pelo problema da criminalização do aborto, porque quem tem dinheiro faz o aborto ilegal, mas pago numa clínica e tudo mais. E quem não tem sofre todos os problemas de uma intervenção mal feita. E, assim, essa é uma pauta que a gente pede à nossa presidenta, à juventude, sempre puxando a esquerda do PT. A gente discute dentro do diretório e a gente ganhou a paridade. Então, assim, as mulheres estão com força e eu acredito que nesse governo a gente vai conseguir colocar esse debate para a sociedade. Os grupos feministas apoiaram a presidenta Dilma no segundo turno. Eu faço parte de diversos coletivos e vi esse apoio ser espontâneo, não foi provocado. Então, acho que a gente está num momento político bom para fazer esse debate de acordo com a sociedade como um todo e não deixar esses debates dentro dos grupos feministas. Fazer com que os homens aqui participem e apoiem para que a gente consiga fazer que um movimento da sociedade vá até o Congresso, vá até os meios para a gente tirar a criminalização do aborto e colocar o governo mais uma vez à esquerda, assim como a gente permitiu a união homoafetiva. Acho que são bandeiras que a gente da juventude tem obrigação de encampar e eu acho que dessa vez a gente vai. A gente está disposto a lutar por isso e com certeza nesses quatro anos conseguir. Até vai passar a bola aí, mas rolou um meme essa semana eu vi na internet sobre essa história do aborto e como as opiniões são construídas. Que a ideia achar de era. Primeiro era a imagem de uma jovem grávida aí várias pessoas em volta dizendo não, não faça o aborto porque isso é um crime, isso é um pecado e tal e convencendo ela a não fazer. E aí na cena seguinte o estereótipo básico de uma mãe negra com um menino negro na sinaleira pedindo um farol na sinaleira seja lá em que lugar do país no semáforo pedindo esmola e aí exatamente a frase do bandido bom é bandido morto cada um que tem que se virar porque as coisas são assim na sociedade então essa ideia também de que a decorrência das coisas não acontece e que uma opinião não se casa com a outra e como o conservadorismo se dá em vários espaços obviamente não estou dizendo aqui que nós temos que fazer a associação imediata de que pobre não pode ter filho que nada disso não mas assim como a sociedade é hipócrita em topar fazer um debate sobre a vida quando a vida é de um jovem ou de um adulto que foi que sofreu uma agressão ou uma violência de um jovem menor de idade e como o aborto é tratado como um troço assim ali é vida esse menino aqui que vai ser encarcerado não é vida mas aquele projeto de gente ainda que está na barriga ainda pauta desse jeito então essa essa ideia conservadora e contraditória ela também está sendo posta para a gente se questionar aí né acho que foi um bom exemplo mas segue a segue a fita não vou nem fazer falar não mas eu queria jogar outra polêmica que não está nas quatro mas que eu acho que é importante para o espaço da juventude do PT que é sobre a política de drogas e a legalização da maconha seja do uso medicinal recreativo mas quero deixar aí esse esse outro tema para a gente conversar aqui e falar nossas falas é no terceiro bloco nós vamos falar bastante disso vai falar aí fala aí fala aí que passa fala aí que passa a Débora está aqui desde o começo tentando falar fala aí fala aí gente é bem rápido mas assim só voltando ao armário e saindo do armário rapidamente porque me sufoca eu adorei as falas da companheira quando ela colocou a questão dos negros e a companheira também colocou a questão do aborto e eu ainda coloco mais uma questão aqui também que já foi discutida mas que é a questão da homofobia eu acho que tem muito ainda para se vencer a nossa sociedade é uma sociedade machista um pouco retógrada e muito conservadora por sinal então o que eu queria dizer infelizmente para nós ainda durante esses quatro anos a participação popular tem que ser ativa porque nós elegemos uma bancada extremamente conservadora que não vão defender essas políticas que as políticas que eles dizem da minoria que não são minorias porque nós fizemos a parada gay de Fortaleza que foi a maior parada gay do Brasil que deu quase um milhão de pessoas que eu não considero que isso seja uma minoria eu na realidade acho que eu não vejo nenhum outro movimento que consiga reunir tanta gente defendendo a mesma pauta então assim eu queria só deixar bem claro que vamos unir forças e vamos colocar o movimento popular para dentro do congresso porque senão a coisa vai ficar difícil e a gente precisa ter a participação efetiva para defender as políticas que a gente tanto acredita deixa a Débora falar aqui que ela está de hoje de hoje começou o vídeo aqui ela já se coçou estou escrito estou escrito não tudo bem é que eu acho que isso que você fala inclusive companheiro tem a ver com a última indignação com a quarta indignação que a gente viu aqui no Fala Pouco que é das da competência de cada instância nós analisamos uma bancada mega conservadora só que nós temos um problema do PT que é do PT também e que aí nós vamos ter que dialogar com isso que é de construir intervenção de bancada né então se o tema da homofobia se o tema do aborto se o tema da inclusão racial são temas prioritários para a gente nós precisamos construir uma intervenção de bancada que garanta que esses temas sejam prioridades lá dentro óbvio que a bancada do PT sozinha não vai conseguir aprovar absolutamente nada mas vai no mínimo fazer o debate com a sociedade e sensibilizar essas pautas é fundamental para conquistar a sociedade se a gente colocar em pauta hoje o debate da legalização do aborto a gente perde se a gente colocar em pauta hoje o debate da legalização das drogas a gente perde e a gente perde inclusive para um discurso conservador que as pessoas sequer conseguem sustentar então essa intervenção de bancada para a gente vai ser fundamental e é um desafio que a gente tem pela frente quando eu fiquei ouvindo os vídeos até brinquei e falei onde é que eu assino embaixo que eu sou indignada com todos esses temas porque eu sou do estado que tem um porta-voz no senado do encarceramento do jovem que é o Aloysio Nunes o Aloysio Nunes é o porta-voz do encarceramento do jovem e assim é que eu fiquei vendo ele fazendo assim eu me desconcertei eu sou de São Paulo é que eu sou do estado de São Paulo que é um estado que tem um porta-voz do encarceramento do jovem que é o Aloysio Nunes então se você for ver os jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas em reclusão medidas socioeducativas que estão em reclusão são poucos os que cometeram crimes graves geralmente foram jovens que foram pegos cometendo pequenos delitos crimes graves é menos de um porcento e o que justifica encarcerar essa juventude o que justifica é o preconceito o que justifica que os jovens que vão ser presos são os jovens negros e pobres da periferia é luta de classe minha gente não é nada diferente do que luta de classe bancada preste atenção que vocês vão receber nesse vídeo fica a dica que se faz pautas da juventude fica a dica fica a dica depois dessa fala arrasadora de Débora não é o seguinte eu acho que é importante a gente compreender qual que é o papel da juventude nesse momento histórico que assim a gente tem que entender o contexto né obviamente que é luta de classe e a luta de classe tem que estar sempre presente as questões materiais elas tem que estar sempre presentes e eu acho que o nosso os nossos primeiros governos nossos três governos começaram a dar conta disso quando combateu a miséria começou a dar conta disso quando investiu no Pronatec na formação pra qualificar essa mão de obra pra que o trabalhador possa ter acesso a um emprego de qualidade então eu acho que nessas questões de natureza material a gente começa a dar conta obviamente tem muito por fazer né a gente estava aqui fazendo altas discussões de superávit primário e tal tem muito a ver com questão material mas eu acho que nisso a gente conseguiu avançar mas outras temáticas que são as temáticas do nosso tempo a gente ainda tem muita dificuldade de dialogar com a nossa direção de dialogar com os nossos parlamentares e aí eu acho que é um papel das pessoas fazer muito legal que a gente fale aqui da temática do aborto e seja uma coisa meio que óbvia pra todo mundo aqui mas vamos se a gente tivesse ali dentro daquela reunião do Diretório Nacional seria óbvio pra todo mundo não seria a discussão do debate de uma nova política de drogas tá completamente relacionado encarceramento em massa a criminalização da juventude com a política de drogas que a gente tem no Brasil entre nós isso é uma coisa consensual e aí sem entrar no debate moral mas assim o impacto que tem a política de drogas inclusive pra juventude pro encarceramento de massa entre nós é mas entre os nossos dirigentes não é então porque tem uma questão geracional que nos une então é nosso papel enquanto a juventude primeiro fazer o debate com os dirigentes do PT fazer o debate com a bancada parlamentar e fazer o debate com a sociedade porque se a gente perde na sociedade o debate sobre aborto é porque também a gente não fez o debate da forma como deveria fazer porque volta e meia sai um monte de pesquisa que mostra que assim ou você já fez um aborto sendo mulher ou você conhece alguém que já fez um aborto ou sua namorada já fez ou já pensou em fazer então a gente tá na sociedade tá em tudo quanto é canto então acho que o nosso papel é fazer esse debate pra dentro e fazer esse debate pra fora porque se entre nós tem acordo é porque tem algo que nos une muito e a gente tem uma grande contribuição pra lá ainda né como boa militante feminista da marcha mundial de mulheres acho que primeiro pra entender a questão do aborto a gente tem que parar com essa fantasia de que jovem é tudo de esquerda e que tá tudo tranquilo as mobilizações e mostraram isso pra gente em São Paulo uma das primeiras caminhadas a marcha teve uma de suas bandeiras queimadas pegaram a bandeira da mão de uma companheira nossa quase que agrediram e queimaram porque ali não era espaço de debater aborto ali não era espaço de debater as nazi de ter as nazi feministas né as sapo feministas enfim nem consideram como é que se junta esse termo mas tudo bem mas e feministas será que isso intelectualmente é possível então não tem assim não é muito acordo muito tranquilo natural a gente falar do que é o aborto de como se admitiu de sua paz tudo isso mas somos nós as mulheres jovens que mais morremos em decorrência do aborto seguro somos nós que o menino vai dar estamos aqui com a Citaté que se vira né e que não vai ter apoio da família que vai passar por um processo de silêncio e que se for no pós-saúde vai ser maltratada e tal então o que a gente está debatendo não é só uma questão de saúde é uma questão de comportamento de vivência e do direito que a gente tem sobre o nosso corpo que é algo que falta e que é institucionalizado para que não aconteça não é algo arbitrário solto e que numa mudança de geração em alguns anos a gente consegue Lilia aproveita que você tem uns dados frescos na cabeça só para a gente falar pensar nisso vamos lembrar como as indústrias também do aborto funcionam é o que está acontecendo no Rio de Janeiro que está atrelada a milícia que organiza ali as clínicas de aborto clandestinas e que no último período no mínimo que saiu na TV mataram três mulheres porque foram para lá fazer é o que saiu na TV mas a gente não sabe quantas outras tantas são ou então das clínicas clínica não né dos açougos que tem em Salvador que tira é tipo cada semana é cem reais cada semana de gravidez e aí enfia um pedaço de ferro ou das caras que é quatro mil reais que tem na graça na barra e que faz formadas que são lá com o ultrassom bonitinho muito seguro então o debate não é se pode ou não fazer porque ele é feito a gente tem mais de um milhão tá rolando galera tá rolando a estimativa de mais de um milhão de abortos é que ainda tem um problema nesse número esses são que a gente estima a partir de ter dado errado porque os que dão certo que não tem problema nenhum ninguém vai no médico então pode ser ainda muito maior o número de abortos que a gente tem no Brasil a maioria dele se tá clandestina se é de forma clandestina é porque já tá institucionalizado e legalizado todo mundo sabe como acontece seja da proteção da polícia da conivência dos médicos de como a vida das mulheres é que tá em jogo porque se é uma menina pobre e tal que vai ter que usar citotec ou enfiar um pedaço de caule de mamona ela não vai achar que ela vai viver depois daquilo ela acha que o destino dela é a morte e é isso que tá colocado além de ser um processo muito solitário para as mulheres e desigual o estado se fecha a isso e não é algo que nós sozinhos vamos resolver porque não é só um debate de saúde é um debate de liberdade e qual é essa liberdade que nós mulheres temos na sociedade que tá ali dentro dessa juventude que se diz super progressista a gente não tem a gente vai pegar os dados da violência contra a mulher é de 15 a 24 anos que tá ali uma parcela muito significativa das mulheres que sofrem violência isso quer dizer muita coisa pra gente quer dizer muito da nossa falta de autonomia ainda e o aborto a ilegalidade do aborto é uma dessas coisas que mistura os fatores de raça de classe da orientação religiosa das famílias e que quando saem as pesquisas caem por terra que aí é em torno de x né cada tantas que fazem e que a gente ignora invisibiliza e as mulheres que tem que continuar sobrevivendo porque o aborto é uma questão de mulher você fala pra sua amiga mas não fala pra mãe aí a amiga que vai conseguir o comprimido do citoatec aí que vai botar errado porque não sabe eu acho que a gente tem que tratar o aborto a questão do aborto num outro perspectivo inclusive do que a turma da redução de danos faz que a gente tem que ter sim redução de danos pras mulheres tem que ensinar sim como o uso do citoatec o ministério da saúde tem a portaria do uso do misoprostol indicada pras unidades de saúde mas tá aberta no site a gente pode sim deve sim entender como o uso que não é daquele jeito que muita gente pensa fica a dica né e tem locais na internet que se encontra informações seguras e precisas sobre isso mas que a gente tem que entender primeiro encarar ele como a realidade na vida das mulheres não é um problema pequeno não é um problema menor são milhares de vidas desperdiçadas todos os anos não é algo que a gente tem que achar que é ó um assassinato não sei o que é um ponto de sangue tem que começar a ter uma frieza pra tratar disso que é do humanidade com as mulheres porque fica muita gente por conta de 8 16 32 e assim por diante nessa pé de células achando que aquilo ali tem mais importância do que o corpo da mulher do que a vida da mulher do que ela pensa pra ela e da sua autodeterminação a gente ainda tem muito problema nas questões de saúde reprodutiva porque se você tem tipo uma idade e não tem filho e não quer ter filho você não vai conseguir fazer a esterectomia você não vai conseguir fazer a ligatura de trompas você vai continuar ali a mercer inclusive de se engravidar tem que fazer um aborto então isso tudo vai mudar muito mas tá bom Tchau, tchau, tchau.